Vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu peguei, ia ser uma ideia Ah, tomar no cu Ah, mentira que eu fiz um tribo com esse lixo Bora lá usar esse lixinho aqui Início da rodada Olha lá usar esse aqui, levanta pela puta Essa arma aqui Oh, arma da porra Tipo assim, é aquela arma de sniper Que você dá um tiro Tem que fazer o caminho e dar outro tiro Isso é o que? Isso é um lixo O dano dela é altíssimo, mas É uma bosta também Isso aqui é na base do caralho Isso aqui é Que não é pra defender nada não Que é pra matar mesmo Deu um tiro pra dar o outro Que caralho Esse foi que foi Valeu Deu um tiro Ele deve ter que dar Camper Ô doitão DacaBruz muito bom hein gente, muito bom consegui dar 2 kills só tirar o damage hunter olha lá, um back ah, mini hit com um dano desse eu mini hit menina, quase foi cara, como eu odeio essa arma meu deus do céu como eu odeio tô gravando pra você, porque não é lixo ooo, meu deus do céu tô 3 barra 8 mas no cu bem no meio do seu cu agora deu pra dar mini hit agora deu pra dar mini hit tá muito alto agora tá dando pra dar mini hit beleza, olha lá tô 4 barra 10 nice ai, fica na base santa né santa né grana 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 tem que ser sniper tem certeza que tem um cara bem ali falei? que desgraça bem o que faz o time perder como que não faz o time perder ai, ela pegou uma chiflera iiiiisoo isso! a arma do inferno! oi! a arma lixo! dá cara também? o que está acontecendo? o que está acontecendo? respira bem fundo o cara está em 11-0 está em 3º eu estou em 9-19 e estou em 2º não estou nem a gente vai perder não a arma é um lixo eu duvido muito para a gente não ganhar se eu estou jogando nesse jeito se o cara estiver carregando corre! 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 caralho! é você que está aqui? nem está funcionando muito não? não valeu já eu consegui essa bebida isso! ahhh! meu deus! 12-22 muito bom! ahhh! tinha dois que uma peça colheu eu? muito bom! muito bom! muito bom! que graça! também no cu! oh! cada um vai vindo tudo! que né? da puta! respira fundo! respira fundo! o que que está acontecendo? vai chegar nos play e trava lá! sim! sim! é um vídeo só... não só a mão da arma mesmo! tá tudo aqui né? ali velho! cara! tá travando! anda normal! chega nos carinha! trava tudo! nossa! velho! esse aqui não é pra... ahhh! boa! 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 demais! eu tô lá! dá pé pra campanha! eita! não! errei e fodeu cara! errei e fodeu! não tem essa! tem que parar de ficar deslizando! deslizando é mais gostoso mas não tá! 3 tiros pra matar de longe! aqui ó! fala que tem que parar de deslizar! eu vou deslizando né? eu vou demente! tem problemas! tem problemas! tem probleminhas! uau! tá deslizaiga! que gracinha! nossa! meu time ganhou e eu fiquei em segundo ainda! que absurdo! meu cara! que absurdo! o cara ficou de 17 barra 1! ficou em... Na moral, véi, que bosta Se vocês conseguirem achar algum vídeo Ou se vocês mesmos jogarem Com essa arma, com essa fantasy Fun, funny, funny, sei lá Foda-se Uma frag boa, jogando bem com essa arma Cara, véi, deixa o seu link Aqui nos comentários, porque essa arma É uma porra